Nesta quarta-feira, durante uma aula de Direito Constitucional, o ministro Ricardo Lewandowski resolveu confundir estudantes da Faculdade do Largo de São Francisco dedilhando a lira do delírio. Ouçam o que disse o professor Aloprado, o impeachment de Dilma Rousseff foi um tropeço da democracia. Nesta quinta-feira, levou um merecidíssimo troco do colega Gilmar Mendes, aspas, acho que o único tropeço que houve foi aquele do fatiamento da própria Constituição, no qual teve contribuição decisiva o então presidente do Supremo, fecha aspas. Um dos inventores do castigo em fatias, Lewandowski produziu o milagre da divisão do indivisível. Deveria ser homenageado com a presidência perpétua da Ordem dos Açougueiros da Constituição.